Se você deseja enviar fotos que se autodestroem depois de determinados segundos aqui no Telegram, então fique aqui neste vídeo que eu vou te ensinar de uma forma bem simples a como você está fazendo isso. Por exemplo, eu vou entrar aqui no chat, aí eu vou apertar aqui e enviar uma mídia. Eu vou selecionar a mídia que eu vou querer enviar, por exemplo, essa foto aqui. Em vez de eu simplesmente selecionar ela e enviar, eu vou abrir ela e vou ativar essa opção aqui que eu estou destacando. Está vendo aqui onde tem um? Vou apertar aqui e aqui eu vou determinar os segundos. Tem 3 segundos, 10 segundos e 30 segundos. Por exemplo, eu quero enviar em 3 segundos, aí pronto, eu vou enviar para a pessoa e ela fica assim, borrada. E quando a pessoa abre, depois de 3 segundos ela some, se ela o destrói. Não dá tempo para fazer nada, não dá tempo para visualizar direito, depois de 3 segundos ela já se destrói.